Oi gente, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal? Nossa, o negócio é o seguinte, carnaval acabou, mas a gente ainda não conseguiu muito bem desvencilhar dele, entendeu? Tá rolando um carnaval lag, ou um jet carnaval, não sei como dizer, um jet lag de carnaval, entendeu? O que é jet lag de carnaval? Porque a gente saiu fora do horário completamente. Ah, isso é. Mano, ontem a gente foi conseguir dormir às 8 horas da manhã. E pra ajudar, a nossa melatonina acabou. Então assim, até entrar no ritmo de novo, não vai ser uma tarefa fácil. Enfim, acordamos super tarde, tarararara, e estamos indo ao mercado, porque não tem mais nada em casa. Precisamos ir ao mercado. A hora que eu voltar, preciso arrumar a geladeira, que também tá uma zona, um monte de coisa, nada pra jogar fora, um monte de coisa pra limpar. E a vida, porque eu preciso voltar pro eixo, né? Então, vem com a gente, vamos dar esse apoio moral aqui pros migos, que o carnaval é muito gostoso, mas ele tira a gente meio do prumo, né? Enfim, estamos chegando aqui no mercado, comprar umas coisinhas, e vem passar esses momentos com a gente. Mas sabe o que eu acho também? Esse tempo tá contribuindo pra essa preguiça pós-carnaval, pra essa loucura de horários. Porque com esse tempo, que vontade você tem de sair da cama? Não tem, entendeu? A única vontade que dá é de ficar assistindo Netflix. Aliás, vimos um filme muito bom ontem. Fratura? Eu acho que sim. Fratura. Bom, depois eu vou ver o nome certinho, põe aí na tela. Muito bom, vejam. Vale a pena. Bom, então estamos aqui já esperando pra pagar. Vamos chegar em casa, vou mostrar pra vocês o que a gente põe aqui. Chegamos em casa, a TV tava ligada no paper view, aí mandou todo mundo passar, não sei o que, daí eu fiquei lá, ó, enrolando, enrolando, pra ver o que que era. Não falam, vou começar a fazer as coisas que eu tenho pra fazer, entendeu? Porque minha vida não vai parar por causa de Big Brother, não. Talvez. Só um pouquinho. Deixa eu mostrar o estado da geladeira. Você liga a zona que está essa geladeira. Fazer o que? Dar aquela bela de uma limpada, né? Organizar isso aqui, jogar o que tem pra jogar fora. pra deixar a janta já no esquema. Bom, já tem uma aliviada aqui nas coisas que eu tinha que jogar. Agora vamos lutar pra lavar essa louça, né? Vamos lutar pra lavar essa louça, né? Olha gente, comprei no açougue a 100ml pra fazer amanhã e sobrecoxa desossada pra fazer hoje na janta. Então eu já vou deixar ele temperando enquanto eu termino de organizar a geladeira e tal. Já fica um pouquinho do limão pra tirar aquele gosto forte de frango. Enfim, botar uns temperinhos aqui e já mostro. Gente, da última vez que eu fui pros Estados Unidos, eu comprei esse temperinho aqui no Walmart. É mó gostoso. É pra frango. Então eu vou usar ele também. E eu tenho que acabar logo com essas coisas porque, ó, começa a empedrar por causa da umidade aqui. Inclusive com uma mão só tá difícil de tirar o bagulho daqui, pera. Então, ó, coloquei maionese, um pouquinho de pimentão seco, salsinha desidratada, pimentão desidratada. E sal, agora chacoalhar isso aqui tudo e deixar descansando um pouquinho pra tirar o gostão de frango. Pegar um pouquinho de gosto, né, porque não vai dar tanto tempo assim. Mas eu vou deixar lá na geladeira um pouquinho. Pronto, terminei de lavar a louça. Eu ia dar uma geral por dentro da geladeira e freezer, mas eu vou deixar pra fazer isso amanhã. Porque senão vai demorar pra fazer comida e tal. Mas ou talvez eu faça depois da janta também, né. Caso eu não tenha sono, temos miojo que tinha acabado. Mas estaria o doido miojo. Comprei a Mona Maria, que tava em promoção lá no caixa. E aí deu vontade, deu lombriguinha. Comprei farinha panko, que tinha acabado aqui de casa. Todo dia eu fui fazer a farofa, não tinha. Então é sempre bom ter. É adoçante do Senhor Café. Aí temos bifinho pra Clodi. O que mais, o que mais? Dois molhinhos de tomate, que também tinha acabado. Aí temos alho e cebola, que né, são coisas que não dá pra faltar nunca. Compramos amaciante e sabão líquido pra lavar roupichas. Que eu tô, tipo, cheio de roupa acumulada e o sabão tava nos últimos respiros. Aí compramos coquicha. Aí temos também papel toalha, que é uma coisa que a gente usa muito. Também tava na promo. E um fardinho de água. Foi isso que a gente comprou no mercado hoje. Terminamos de guardar as coisas aqui pra agilizar a janta. Ó, então eu coloquei frango, umas cebolas, batata. Colocar papel uninho e levar pra assar por uma hora. Agora eu comecei a fazer o creme de milho aqui, quase que eu esqueço de vocês, mas já ensinei como é que eu faço, né? Fritei o milho com alho na manteiga. Aí coloquei um pouquinho de salsinha desidratada, o leite. E agora vou pegar meu mixer, maravilhoso. E vamos triturar esse milho aqui, ó. Com uma mão só, não aconselho, tá, gente? Então eu tenho um pouquinho de catupiry aqui na geladeira também que sobrou. Já engrossei com maisena. Vou colocar um pouquinho de catupiry. E aí eu coloco outra latinha de milho dessa vez inteira, que é pra sentir o milho e os pedacinhos. Agora eu já estou fazendo um arrozinho. O creme de milho ficou uma delícia, gente. Deixar o arroz pronto e depois você vai pegar o franguinho e terminar só. Tô aqui editando o vídeo pra vocês. Marcelinho tá vendo o filme ali. E deixa eu mostrar lá no forno, que o Marcelo tirou o papel mini agora. Deixa eu mostrar pra vocês. O cheiro tá rolando no computador. E agora ele vai dourar. Bem maravilhoso. E olha como ficou o franguinho, as batatas, cebolinha, arroz, creme de milho. Quente pra cacete. Pra porra. E para comer. E aí ficou mara? Muito bom. Sempre. Então para comer, né, gente? Olha, gente, tá tudo uma delícia. Porém, o carnaval continua me sequelando. Eu não pus sal no arroz. Tá zero sal. Eu falei, o arroz tá sem sal. Você não ouviu, mas aí eu tô comendo com outras coisas. É do sabor. Tô próprio arroz japonês. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. E se você acha que a gente conseguiu voltar ao horário normal, não. Fui dormir de novo às oito da manhã. Mas também, ó. Hoje é quinta. Sábado a gente tem camarada de brama, então eu também não vou me matar agora. Se precisar, depois no domingo eu fico acordado direto. Depois volto ao sono normal. Porque nem a melatonina tá tendo pra ajudar. Tá difícil. Enfim, já acordei. Já estendi uma roupa que tava ali na máquina. Levei lixo. Fui pegar a coisa na portaria. Almojante até. Depois, mais tarde, se precisar, faço mais alguma coisa. E eu preciso arrumar esse freezer que tá me incomodando. Então eu quero que vocês me ajudem aqui. Me façam companhia. Tem muita coisa ali que eu acho que precisa jogar. Que já tá muito tempo no freezer. Dá uma organizada geral. Botei mais uma máquina de roupa. Acho que por hora é isso. Então, bora lá. Bom, antes de mais nada, deixa eu ajeitar essa louça aqui. Pra abrir espaço aqui na pia, né? Lavei toda a loucinha aqui. E olha o estado que está esse freezer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo. Ver a data de validade. Ver o que tá bom, o que não tá. O que dá pra ficar, o que não dá. Então, bora exasiar. O que dá pra ficar, o que dá pra ficar, o que dá pra ficar. Você acha a coisa que você nem lembrava que tinha? Isso aqui é arroz de pato, da Páscoa do ano passado. Vai pro liste, né? Então aqui ficou, ó. Tem frango desciado, tipo o recheio do crepe que sobrou. Eu congelei. Feijão. Queijo e peito de peru. Aqui eu fiz um pacotinho único de calabresa. Aqui tem uns hamburguinhos. Esse confírito, eu não sei não. Salsão. Ervilha. Pimenta. Aí que tem uns temperinhos. Isso aqui é carne de panela que sobrou, também eu congelei. Sorvete. Acredita, eu achei que era feijão, mas era sorvete, gente. Isso aqui é lentilha. Eu fui muito burro, eu devia ter congelado em porção menor. Porque é muita coisa isso aqui. Mas tudo bem. Bom, essa parte já deu uma selecionada boa. Agora bora guardar. Terminada aqui. Aqui na porta eu deixei tudo que é tempero, pimenta. Isso aqui é carne de bruxelas congelada, alho. Linguiça calabresa, salsinha. Enfim, tudo que é legume, tempero, tá aqui. Aqui na porta eu coloquei tudo que tá pronto. Que é só descongelar pra comer. Ou pra temperar, tipo o feijão. E o sorvete lá atrás. Aí aqui tem tudo que é carne pra fazer. Então tem frango, bacon, carne moída, flamengo. Enfim, tem várias coisinhas. E aqui embaixo ficou tudo que é coisinha fácil e petisco. Tem nugget, moçarelo chique, mandioca. Queijo pra descongelar, frios. O salgado pra congelar, porque eu amo. Esse aqui é um queijo... Como chama, gente? Esquece o nome. Qualho. E tem os queijinhos árabes aqui também. Então precisa de alguma coisa de petisco, alguma coisa assim. Aqui tá tudo concentrado aqui embaixo. Ficou bem mais clean. E fora que sobrou um monte de espaço, né? E não tava cabendo mais nada. Agora nós temos um problema de zona serialista na minha vida. Meu armário já tá uma zona de novo. Por quê? Porque chega tudo num pacotinho assim e não tem mais onde enfiar. Então eu tô tentando dar uma organizada aqui também. Enquanto esse salto tá fofo, tá procurando um lugar pra cagar. Se eu pudesse dar um conselho na vida pra vocês, é... Nunca comprem esses pimentelos da Lecruzé. Caro pra caramba e uma porcaria. Prefiro um milhão de vezes esses aqui, ó. Que vende direto no mercado. Ó, esse aqui é nacional. Esse aqui comprei, acho que por um dólar nos Estados Unidos. Muito melhor. Acabou, ó. Esse aqui dá pra repor aqui dentro. O grinder dele é muito melhor do que esse aqui da Lecruzé. Que só custa dinheiro. É bonito. Pra deixar na bancada e tal. Que nem cabe aqui na bancada. Porque não tem bancada. Mas... Bom não é não. Gente, aqui não adianta. Pra eu conseguir organizar isso aqui do jeito que eu quero. Eu vou ter que ir lá naquela loja. Acho que lá em Americana. E comprar mais potinhos e coisas assim pra organizar. Porque... Não tem jeito. Essas coisas da zona serialista. Vem tudo no plástico. Fica tudo muito zoneado. Tipo... É barato? É barato. Só que daí depois fica essa zona aqui. Então eu quero comprar as cestinhas. Tudo bonitinho. Pra deixar organizado. Trocar aquela caixa lá de Nuts. Enfim. Depois... É... Vou comprar essas coisas lá em Americana. E aí a gente volta aqui pra organizar direitinho. Bom... A gente pediu umas coisinhas no Rappi que... Depois que eu me liguei que não tinha. Tipo... Batata e tal. Então a gente pediu no Rappi. É... Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Café que tava acabando. Que mais também toma. Arroz. Sal também que tava acabando que eu vi agora há pouco. Cebola e batata. Basicamente foi isso. E ah... Pra todo mundo que pergunta do código do Rappi, gente. Não temos mais, tá? O Rappi cortou todas as parcerias que eram antigas e tal. Não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que já tem alguns meses. Já que o código não está mais funcionando. E que o programa deles de parceria também não está. Quem sabe o dia retome. Não sei. A gente usa de vez em quando ainda o serviço. Gosto bastante. Mas gostaria de continuar a nossa parceria. Que era bem bacana, né? Muita gente chegou até eles por conta... Através da gente e tal. Mas enfim. Não sei muito bem o que aconteceu. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Que eu tô doido pra sentar pra assistir minha série. Agora a gente começou a assistir Hands Made Tale ontem. E é muito legal. Então eu quero assistir mais. Agora uma coisa que vocês podem escrever. Semana que vem... Esse quarto não me escapa. Porque eu não tô dando conta dessa zona. Meu senhor amado. Eu não sei como eu ainda consigo passar tipo dois segundos aqui dentro. Olha isso. Mas semana que vem me aguardem. Sérião. Bom, então assistimos um pouquinho de The Hands Made Tale. É Hand... Gente, não consigo falar. The Hand Made Tale. É isso. E... Só que a gente parou agora porque vai começar a prova do líder no Big Brother. Acho eu que hoje vai ser resistência, hein? Vamos ver. Será? Será o quê? Resistência? Ah, eu acho. Faz tempo que não tem uma prova de resistência. Tá torcendo por quem? Eu tô torcendo pra Marcela ou pra Thelminha. Eu não sei, gente. Não pensei. Mas acho que até... A Manu, gente. A Manu podia ganhar, hein? A Manu podia ganhar. Não sei. Eu queria muito que a Bia tivesse sido líder pra ver a festa dela e tudo. Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Tomei um banho. A prova do líder foi uma resistência. A minha boca já acabou. Daniel e o Yves ganharam. Vamos ver quem vai ser o líder, né? Que eu acho que eles vão ter que escolher entre eles. E eu, gente. Fiquei com... Ah, não. Tá lá em cima. Fiquei com lombriga de comer mac and cheese. E... Só que tá lá em cima. Vou ter que pegar o puff. Pera. Que eu achei. Tive que subir lá pra pegar. É uma delicinha isso aqui. Só que a gente fica racionando. Porque a gente tá nos Estados Unidos, né? Mas... É maravilhoso isso aqui. Deu vontade. Vou comer. Parece um macarrãozinho mesmo, né? Mas aí você cozinha o macarrão e depois você mistura o pozinho. Que aí essa parte que eu falo parece um miojo. Aí tem que botar manteiga, que eu achei. Ainda bem que tinha essa daqui. E leite. Só que eu vou colocar um pouquinho de cream cheese também, que eu não sou obrigado. Aí resolvi fazer um nuggetzinho também. Chicken popcorn, na verdade. Esse aqui é chimichurri. A gente que pegou isso? Foi. Isso deve ser bom. Gosto fazendo air fryer, que é rapidinho. Fica delícia. Então, ó. Já coloquei o macarrãozinho aqui. E agora eu tenho que cozinhar por sete, oito minutinhos e escorrer. Ó. Então eu já escorri o macarrão, coloquei a manteiga. Um tiqueto de leite só. E vou colocar o pozinho agora. E ó, aí você vai mexendo e ele vai virando mac and cheese mesmo. Vou colocar meu cream cheese agora. E o cheirinho disso, minha gente. Vocês não têm noção, não. Igualzinho dos Estados Unidos. A gente compra esse aqui no Walmart. É baratinho. Acho que custa três dólares o pacote com seis caixinhas. Essa, sei lá, é bem baratinho. E é maravilhoso. Pena que não dá pra trazer muito, né? Porque pesa. Mas a gente ama. Ah, eu acho que o franguinho também ficou pronto. Vamos provar um? Tô curioso. Porque é de chimichurri. Vamos ver qual é que é? Hum, hum. Sabor bom. Curtiu. Eu sou aquela pessoa que come no pote. E é isso aí, ó. Trago o update, gente. Sete horas da manhã. Sexta-feira. Nada do sono, entendeu? Fazia tempo que eu não tinha tanta crise de insônia assim em seguida. Mas pra ajudar também sem melatonina. Não sei nada. Tem muito tempo já que... Eu sempre tive problema pra dormir, né? E a melatonina me ajuda bastante e tal. Só que eu fiquei sem. E é isso. Eu começo a me cobrar. Tipo, ah, perdi mais um dia. Não sei o quê. Mas não tem muito o que fazer, né? É... Vou ficar aqui e tentar dormir. E... Marcelino também conseguiu dormir. Mas semana que vem a gente precisa de um jeito desse. Não sei o que fazer. Virar dia. Mas é o que acontece. Sábado a gente tem camarote de brama. Então não adianta colocar o sono em dia agora. Sendo que depois vai cagar de novo. Então domingo e segunda a gente resolve o que vai fazer da vida, né? É, Floyd. Você também sofre pra dormir? Me conta. Conta aí embaixo pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.